Olá pessoal, tudo bom? Muita gente está me perguntando aonde encontrar os barbantes do bom no varejo, porque às vezes para comprar direto da fábrica fica difícil, a gente precisa de lojas no varejo. Então, nós estamos com o Regis Artesanato. O Regis Artesanato, ele está vendendo barbantes do bom num preço, gente, que eu fiquei encantada com o preço que ele está colocando e vende para todo o Brasil no varejo, tá? Então, aqui na descrição eu estou colocando para vocês o WhatsApp. No WhatsApp já tem o catálogo das cores que ele tem disponível na loja dele e é só entrar em contato que eu tenho certeza que ele vai atender muito bem a todos vocês, tá? Então, aproveitem e conheçam, gente. O barbante do bom, ele tem uma diferença muito grande. Em primeiro lugar, é 100% algodão. É 100% algodão. E em segundo, que eu me encantei mais ainda, é a torção do barbante. Gente, que coisa gostosa de trabalhar. Ele é bem torcido. Você fica com uma linha, com um barbante firme na mão, né? E muito gostoso de trabalhar. Experimenta. Tenho certeza que você vai gostar. E você tem que ver o catálogo de cores que tem. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí